Estamos de volta 3 horas e 1 minuto na nossa cobertura especial deste segundo turno aqui em Campinas a disputa entre por ordem alfabética entre Dário Saad do Republicanos e Rafa Zimbaldi lembrando que durante todo o dia 100% do tempo com acessibilidade agora aqui com a Rafaela Prato Bom, no dia de hoje desde as 8 horas da manhã para você que está chegando agora o nosso repórter André Aranha já foi para lá e para cá em muitos pontos da nossa cidade desde a abertura dos portões trazendo também a movimentação lá no São Bernardo daqui a pouco eu vou acionar o Rubens Morelli o nosso repórter que também está circulando por toda a cidade pelos distritos e agora eu vou acionar novamente a minha parceira Amina Abreu que saiu lá de Barão Geraldo do distrito na Unicamp e agora onde você está Amina já circulando pela cidade seja bem-vinda novamente e boa tarde Boa tarde Gabriel, eu estou em mais um distrito da cidade, eu estou no distrito de Nova Aparecida mais precisamente na Vila Padre Anchieta e aqui na Vila Padre Anchieta o maior local de votação aqui é a escola Miguel Vicente Cury que tem 5.853 eleitores com 15 sessões eleitorais eu vou conversar agora com a Leonice que é a diretora da escola e hoje como chamada de administradora do prédio ela é a responsável por esse local Leonice, como está esse segundo turno? Está bem tranquilo, o pessoal está vindo votar mas está bem tranquilo o pessoal, menos pessoas vindo até as sessões, não temos fila, está bem tranquilo mesmo você comentou que inclusive no primeiro turno logo na abertura dos portões a 7 já tinha inclusive fila hoje isso não aconteceu? não, hoje nós não tivemos filas aqui e a gente percebe também na porta da escola, a Leonice também que não há sujeira eu queria que você falasse dessa tranquilidade e até de certa forma tudo isso facilita o fechamento das urnas às 5 horas com certeza, uma das coisas que nós estamos percebendo no dia de hoje que em volta da escola está bem limpo o pessoal está colaborando bastante com certeza nós vamos ter um fechamento aí muito diferente do primeiro turno com muita limpeza, higiene e queremos panapinizar os candidatos que estão aí que não estão sujando as ruas que o pessoal reclama bastante e hoje também a gente está aí no fechamento de um trabalho que para você, a gente já conversou antes do link é a primeira vez que tem essa responsabilidade fala para mim um pouco disso isso, exato foi uma coisa, já trabalhei nas eleições como presidente de sessão mas como administradora do prédio está sendo minha primeira vez até porque assumi a direção em março faz pouco tempo que eu estou como diretora e assim, está sendo gratificante não tivemos problemas aqui tanto no primeiro turno quanto no segundo e se Deus quiser vamos fechar às 17 horas sem ocorrências a gente fala dessa questão das escolas a gente está num momento diferente de pandemia em que as aulas normais não acontecem e isso de certa forma do ponto de vista das eleições também tem algum impacto porque antes a gente falava assim olha, não vai ter aula na sexta-feira nem na segunda, posterior à votação mas agora nada disso tem uma certa influência não é mesmo? isso, mas uma das providências que estamos tomando é na segunda-feira as meninas desigienizam todo o prédio porque nós estamos com funcionários a parte administrativa está trabalhando então tem que ter essa higienização então na segunda-feira a gente faz a higienização do prédio Leonice, a gente percebeu também que bem na entrada do prédio tem uma pessoa que trabalha com vocês que fica olhando e até orienta quem estiver sem máscara de colocar a máscara e isso tem sido bastante observado por vocês? com certeza é uma das orientações que no treinamento eles já são orientados nesse sentido e aí quando entra a pessoa já informa eu estava entrando ali no portão e vi uma senhora que ia descendo do carro ela falou, não, vou voltar porque eu tenho que pegar a máscara então é legal isso, essa importância de falar sobre os protocolos de segurança uma outra questão também que às vezes a pessoa vem com o título de eleitor e acha que é o suficiente para votar se ela não tem o e-título com foto ela é obrigatória trazer um documento com foto? sim, tem que trazer o documento com foto aí vai até o mesário mostra o documento com foto e aí sim ele vota se ele não tiver com o título temos aqui a pessoa onde a pessoa consulta que nós disponibilizamos um computador e a pessoa consulta ali o local de votação dele e tudo certinho Leonice, obrigada e cinco horas, portões fechados com certeza e não vamos ter fila então vamos fechar tranquilo com certeza tá bom? tá bem, obrigada muito obrigada e olha só, Gabriel lembrando que aqui são 5.853 eleitores esta escola é um dos locais de votação da zona 380 essa zona eleitoral 380 ela tem no total 115.504 eleitores a maior escola dessa zona eleitoral é a Dom João Neri a escola estadual Dom João Neri que fica no Jardim Chapadão com 7.397 eleitores e lá são 18 sessões eleitorais na sequência é que vem aqui a Miguel Vicente Cury que fica na Vila Padre Anchieta ainda nós temos uma curiosidade também com 15 sessões mas com 5.709 eleitores a escola estadual Carlos Lencastre que fica no Jardim Garcia e ali na mesma região que fica na Vila Castelo Branco a escola Padre Francisco Silva que tem 16 sessões eleitorais 5.204 eleitores lembrando que ainda na zona 380 nós temos 771 eleitores com deficiências que são aptos a votar lembrando que todas essas escolas elas tem uma sala de votação chamada de sessão especial no andar térreo para que as pessoas tenham essa facilidade em votar seja ela cadeirante pessoa que usa alguma muleta ou que tem algum outro tipo de deficiência de locomoção então ela tem essa facilidade nas escolas aqui de Campinas porque antigamente nós tínhamos sessões especiais em determinadas escolas e aí a pessoa que tinha esse problema de acessibilidade tinha que se locomover até essa escola por isso foi decidido que a escola que é mais próxima é esse eleitor e que tem sessões acessíveis como aqui no Miguel Vicente Cury no andar térreo ela é um local de votação especial aqui também na zona trezentos e oitenta ela prevalece o número de eleitores que tem aí olha entre trinta e trinta trinta e cinco e trinta e nove anos é o maior percentual de eleitores dessa idade em toda a zona eleitoral trezentos e oitenta então com essa participação nós já falamos de vários distritos aqui da cidade o distrito de Nova Aparecida mais precisamente aqui a Vila Padre Anchieta onde nós estamos mas nós temos outros bairros aqui no entorno também temos a Vila Régio temos também lembrando que é esse é um distrito que é conurbado por exemplo de municípios como Sumaré Hortolândia nós temos Paulínia então também nós temos aqui uma questão de conurbação mas cada um hoje só quem mora em Campinas só o eleitor aqui da cidade que está votando e também lembrando que essa assim como todas as escolas também diferente de antigamente que tinham zonas especiais para a justificativa de voto você que está em Campinas e no seu município tem segundo turno também deve justificar hoje até cinco horas da tarde cinco e um portões fechados e aí depois é preciso recorrer a internet pela justiça eleitoral ou também no cartório eleitoral mais próximo de sua casa lembrando que neste momento aqui em Campinas em especial e em todo o estado de São Paulo de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral esse atendimento tem sido feito quase que todo de forma online a única coisa que tem sido feita presencial é algum processo relacionado a candidatos que às vezes entram com alguma petição ou alguma coisa assim que eles devem então se direcionar diretamente ao cartório eleitoral no caso de Campinas nós temos sete zonas eleitorais sendo a zona 33 considerada a zona mãe o que é isso? ela é a responsável por totalizar todos os números de votos das outras zonas eleitorais e passar essa informação inclusive com a assinatura do doutor Fábio Ilau que é o juiz da 33ª Zona Eleitoral para corroborar tudo o que aconteceu aqui em Campinas e mais tarde é lá que nós vamos estar na Justiça Eleitoral no Fórum de Campinas no centro da cidade vamos tentar falar com o doutor Fábio Ilau ele falou com a gente no primeiro turno e o clima é esse as pessoas aguardam aí que seja bem tranquilo também essa questão da transmissão e apuração dos votos esperemos que a gente não tenha o problema como você falou logo na abertura que nós tivemos no primeiro turno aqui já que você me perguntou da sujeira na entrada anterior e também a Leonice afirmou nós não temos material gráfico jogado no chão então está tudo bem tranquilo neste momento de segundo turno aqui na escola Miguel Vicente Curi no Distrito de Nova Aparecida e bem tranquilo viu Mirna Abreu você ficou aí durante 10 minutos e pouquíssimas pessoas entraram aí na escola estadual na Miguel Vicente Curi então é um clima de bastante tranquilidade aí no Distrito de Nova Aparecida mais tranquilo até do que na Unicamp onde você estava no Distrito de Barão Geraldo pelo que a gente está percebendo aí acho que as pessoas optaram por votar pela manhã porque agora à tarde está bem tranquilo aí no colégio Sim, é o que nos parece lá a sensação que nós tínhamos é que as pessoas saíram para almoçar fora o almoço de domingo fora de casa aproveitaram pós-almoço e foram até a Unicamp votar aqui é o processo contrário parece que as pessoas vieram votar de manhã e depois estão aí curtindo o seu domingo e algumas deixaram para votar no período da tarde Tá certo então muito obrigado Mirna Abreu por todas as informações aí girando por toda a cidade de Campinas às quatro horas da tarde você volta com mais informações e trazendo para a gente aquele balanço de guarda municipal de polícia militar sobre as ocorrências no dia de hoje mas pelo que a gente está percebendo um dia bastante tranquilo são três horas e treze minutos lembrando que o nosso WhatsApp está aberto o canal desde as duas horas da tarde você pode enviar o seu questionamento a sua mensagem o seu elogio a sua crítica construtiva para o número do nosso WhatsApp e agora uma substituição porque eu vou conversar ao vivo com a Monize Archer ela que é doutora em ciência política e pesquisadora do Centro de Estudos de Opinião Pública Monize muito obrigado pela sua disponibilidade aqui com a TV Câmara Campinas neste dia especial e nós tivemos uma semana agitada com os debates políticos mas o dia de hoje pelo giro que a gente deu desde as oito horas da manhã um clima muito tranquilo a gente não tem ocorrência que a gente saiba de boca de urna de prisão era esperado um dia tranquilo sendo que a gente teve uma semana bastante agitada seja bem-vinda e boa tarde boa tarde Gabriel boa tarde a todos que estão assistindo queria agradecer pelo convite para vir conversar aqui com vocês nesse domingo à tarde eu acho que a gente passou numa semana agitada bastante coisa aconteceu aqui em Campinas acho que os ânimos estavam aflorados mas felizmente no dia da eleição cumpriu um protocolo a gente já sabe todas as questões sanitárias que a gente precisa seguir já teve um primeiro turno recentemente que as pessoas já sabiam o seu local de votação sabe aonde como chegar aonde vai votar como está sendo o procedimento então assim acaba sendo esperado pela experiência recente então ainda bem que está dando tudo certo não estamos tendo fila os lugares estão tranquilos que isso seja um bom estímulo para as pessoas votarem que está acabando o tempo já cinco horas em serra então ainda dá tempo espero que continue assim até às cinco e a gente tem uma boa apuração que será o resultado rápido também para decidir o vitorioso para a prefeitura de Campinas restando aí uma hora e quarenta e cinco minutos para o fechamento dos portões continue aqui na TV Câmara Campinas então porque eu espero que você já tenha exercido a sua cidadania Moniz e no primeiro turno nós tivemos o candidato Dário Saad terminando na primeira colocação com cento e vinte e um mil novecentos e trinta e dois votos foi vinte e cinco vírgula setenta e oito por cento Rafa Zimbaldi em segundo cento e três mil trezentos e noventa e sete votos vinte e um vírgula oitenta e seis por cento Pedro Tourinho do PT em terceiro muito próximo noventa e seis mil novecentos e cinco votos e também próximo o Arthur Orsi com vinte vírgula setenta dezesseis vírgula setenta e dois por cento e setenta e nove mil e setenta e seis votos depois veio a delegada Terezinha que ficou em quinto bem distante deste quarteto o que que este panorama mostra e que análise você enxerga do comportamento dos campineiros bom eu acho que a gente tinha bastante candidatos né em Campinas esse ano então é muito comum também esse voto no primeiro turno ele ficar mais disperso entre as legendas que estão concorrendo até porque como já era sabido que existe a possibilidade de ter um segundo turno aí normalmente a gente fala que no primeiro turno o eleitor vai mais na preferência mais próxima da que ele quer e no segundo ele vai ali pensando um ou outro né a gente já faz um cálculo zero ou um vamos falar assim então eu acho que essa dispersão entre os partidos num primeiro turno é bem 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 esperada na verdade num contexto como de Campinas mas chama atenção que a gente também não tinha uma uma proximidade né uma não tinha como a gente saber muito bem o que aconteceu o Dário ao longo das pesquisas subiu bastante nas intenções de voto acabou em primeiro turno que foi uma surpresa e essa proximidade dos outros candidatos ao que o Dário recebeu e ao que o Rafa Zimbaldi também recebeu de votos mostra que não tinha como a gente saber o que ia acontecer no segundo turno enquanto não fosse encerrada a apuração então acho que hoje com dois candidatos a gente consegue já ter uma melhor ideia das possibilidades mas ainda assim chama atenção esse crescimento muito significativo que o Dário teve do primeiro turno desde o começo das campanhas até o resultado final no primeiro turno mas de todo modo acho que esse caminho que o Dário fez também e todos os outros candidatos terem recebido uma porcentagem próxima de votos é muito reflexo disso dessa incerteza do que ia acontecer da grande opção de candidatos que a gente tinha e desse comportamento que daí no primeiro turno se aproxima mais da preferência mais sincera vamos falar assim de algumas astas a sua preferência verdadeira não só escolher o menos pior como as vezes as pessoas costumam dizer sobre esse assunto então no dia 15 de novembro eu conversei com o cientista político com o Paulo de Tarso sobre o voto útil e aí ele me falava para quem está em casa não sabe do voto útil é você tem uma preferência se esse candidato estiver lá embaixo e fala tá bom então eu vou menos pior que você disse não é o meu candidato favorito mas para que ele chegue no segundo turno eu vou acabar votando nele para este segundo turno você enxerga um voto útil ou não? Olha é complicado falar sem a gente estar vendo os resultados ainda acho que quando a gente tiver os resultados com todos os dados divulgados saber exatamente os locais que esses candidatos venceram porque por exemplo se os candidatos vencem numa região que eles já tinham um forte apoio a gente não vai conseguir chamar isso de voto útil porque realmente já era esperado ele tem uma base existe uma preferência ali então isso para falar de voto útil ou não e quem vai dar esse voto útil ou não a gente tem que esperar os resultados finais de todo modo é muito comum no segundo turno isso acontecer dentro da região metropolitana de Campinas a gente tem 20 municípios mas assim Campinas é o lugar que provavelmente vai ter segundo turno na última eleição a gente não teve que foi uma surpresa mas normalmente a gente tem um segundo turno aqui e aí no segundo turno é isso às vezes eu queria chamar atenção para uma coisa que falam assim mas nenhum dos dois me representa vou anular não vou votar vou votar em branco é importante que as pessoas mesmo que aquele que não te representa que elas depositem um voto porque isso é o direito dela de decidir aquilo que se aproxima do que ela quer mesmo que nenhum se aproxime se ela não vota em nenhum candidato o voto dela nem vai ser contado então acho que é importante também pensar assim olha meu candidato não foi para o segundo turno tenho essas duas opções e você exerce a sua capacidade de escolha entre os dois candidatos você acredita ponderando propostas ponderando campanha vendo que aquilo que mais se aproxima das suas preferências então assim o voto útil ele existe não vamos falar que não existe o que ele exige e ele é importante ele é importante porque isso é você também exercendo sua possibilidade de escolher um candidato porque se você vota em branco ou nulo ou deixa de votar você está se ausentando de uma disputa e é um momento é rapidinho é um momento único que você pode exercer seu direito acho que vale a pena fazer esse cálculo então assim eu não consigo ainda a gente não consegue ainda fazer um panorama onde teve um voto útil o que está acontecendo mas sem dúvida ao longo desse segundo do primeiro até o segundo do turno e vendo tudo que tem acontecido no contexto e vendo que existem só dois candidatos dentre tantos outros que chegaram tão perto também eu acho que esse cálculo vai existir e depois a gente consegue exatamente com os dados olhar essa região da cidade parece que não votava teve uma transferência de voto desse candidato o que isso significa em relação a pautas e a demandas que essa população tem e a gente consegue traçar um panorama mais exato mas provavelmente em segundo turno acho que o voto útil é esperado e é muito importante ir votar tem aquela história de não deixar o outro decidir por você a importância do fortalecimento da democracia independentemente do seu voto é importante você registrar na UNA e até um local de votação só que ao mesmo tempo Moniz nós tivemos 30% de abstenção no primeiro turno bateu o recorde aqui na cidade de Campinas que análise que dá pra fazer tem a ver com pandemia tem a ver com os candidatos o campineiro não enxergou em nenhuma das 14 opções que nós tínhamos porque que nós tivemos uma abstenção tão grande no primeiro turno a abstenção a gente espera que ela aumente isso é frequente mas de fato esse ano a abstenção foi muito grande e o que aconteceu em Campinas é o que aconteceu em outras capitais no Brasil inteiro a gente São Paulo mesmo chegou a 30% de abstenção é muita diferença era 23% se eu não me engano em 2016 chegou a 30% então é bastante coisa sem dúvida nenhuma eu acho que existe algum impacto da pandemia nisso pessoas que estavam inseguras em sair de casa idosos pessoas que estão no grupo de risco às vezes não quiseram arriscar em ir até uma escola a gente sabe tem anos que a gente vê fila a gente vê lotação tem aglomeração então pelas experiências anteriores existia sim uma insegurança de talvez chegar numa escola e ter que ficar ali dentro de uma sala nos corredores interagindo com outras pessoas então sem dúvida a pandemia ela teve um impacto sim para esse aumento tão significativo da abstenção agora a gente vai ver no segundo turno normalmente capaz que aumente aumente não aumente comparado com o ano que com a última eleição não em relação ao primeiro turno isso mas é capaz que a gente continue tendo esse padrão de uma abstenção alta também no segundo turno por causa da pandemia mesmo que a gente está acompanhando vendo que não está tendo fila não está tendo aglomeração no primeiro turno também a gente não teve grandes problemas ainda assim acho que existe uma insegurança de algumas pessoas em sair para ir votar O Monizia esta campanha ela ficou marcada pelos ataques principalmente nesta reta final entre os candidatos que estão no segundo turno Dário Saad e o Rafa Zimbaldi o Rafa rompeu com o governo Jonas e o Dário foi secretário de esportes do Jonas já que as pessoas podem votar até 5 horas da tarde a nossa função aqui não é beneficiar um ou outro candidato então a minha pergunta para você em relação aqui a Câmara de Campinas ao Legislativo os bastidores estão agitados com essas denúncias com ataques e durante esses 8 anos a base do Jonas ela sempre foi muito grande aqui na Câmara sempre foi maioria que análise que você faz se um ou outro candidato vencer se o Rafa vencer se o Dário vencer como é que vai ser aqui em relação ao Legislativo a eleição que nós tivemos no dia 15 de novembro pois é no Legislativo a gente tem o PL que é o partido do Rafa Zimbaldi ele é uma das uma das leis que elegeu mais candidatos ele está com 4 cadeiras junto com o PSB que também está com 4 cadeiras enquanto o Republicanos que é o partido do Dário ele está com 2 cadeiras a gente soube também que o PSDB saiu e manifestou apoio também a candidatura do Rafa Zimbaldi então o PSDB que conseguiu uma cadeira acaba se juntar ali com o PL eles são viram um partido com maior quantidade ali não vou falar que a maioria isso é outra questão mas é um partido com uma grande quantidade de cadeiras então assim sem dúvida tem desafios porque a coisa está muito equilibrada com base nos resultados que a gente teve no dia 15 mas de todo modo apesar de estar equilibrada para os dois candidatos é equilibrada assim os dois vão ter desafios porque ninguém está em folga na base para a Câmara ninguém está com uma folga considerável na Câmara então assim é equilibrado nesse sentido de todo modo o que eu queria chamar atenção é que a gente tem 33 cadeiras no Legislativo de Campinas e a gente tem 19 partidos eleitos nessa última eleição em São Paulo para ter uma ideia que a maior assembleia que a maior Câmara é com 55 cadeiras a gente teve 17 partidos eleitos então assim Campinas está muito fragmentado então qualquer um dos dois que ganhar eles vão ter um desafio imenso de conseguir fazer um diálogo com essas legendas para favorecer o governo aprovar políticos e ter esse contato então assim comparando especificamente os partidos os dois candidatos eles têm proporções significativas ali para os dois lados mas independente disso os dois vão ter muitos desafios porque a fragmentação foi muito alta com 19 partidos é bastante coisa então é algo assim que a primeira coisa da agenda vai ser começar a fazer acordos e pensar quem vai se juntar e como eles vão fazer para criar uma maioria para aprovar políticas e pautas específicas Manise já que você citou então nós teremos 19 siglas representadas aqui na Câmara três a mais do que a atual legislatura essa pluralidade é positiva? Então a gente fala na disputa proporcional como você tem uma fragmentação muito maior por um lado é muito positivo que você consiga ter uma representação mais acessível assim para o eleitorado então você fala olha tem muitos candidatos eu consigo escolher aquele que se aproxima mais do que eu quero do que eu acredito então isso tem um lado muito positivo mas é um desafio também essa alta fragmentação também para o eleitorado porque assim quando você vai diferenciar seus candidatos diferenciar partidos é um desafio porque acaba que muitas pautas acabam se aproximando já que a fragmentação é muito grande então é difícil para o eleitorado fazer essa diferenciação se ele não tem uma preferência forte e aqui a gente no Brasil não tem uma identificação partidária comparativamente alta então essas preferências elas costumam ser mais fluidas então esse cálculo para o eleitor fica difícil mas ao mesmo tempo também fica difícil para quem está no governo porque é isso você vai ter que fazer acordo com muito mais gente gente assim com muito mais legendas e quanto mais pessoas precisam tomar uma decisão mais difícil fica porque você vai inserindo novas questões preferências pautas demandas e todo mundo quer a sua fatia de bolo também vamos falar assim então nesses acordos todos o desafio é gigantesco estou conversando aqui com a Monizia Archer ela que é cientista política e especialista 978293776 é o número do nosso whatsapp nós estamos recebendo mensagens muito obrigado por todas elas a Luísa Passin como está a votação quem está na frente Luísa a partir das 5 horas da tarde do fechamento dos portões as urnas serão apuradas a nossa equipe estará lá no Palácio da Justiça e você acompanha aqui na TV Câmara Campinas a partir das 5 horas toda a apuração a Daiana Ferreira parabéns pela exposição da Monizia Henrique Cury boa tarde parabéns por trazerem uma especialista no assunto muito obrigado o número do nosso whatsapp está aqui embaixo fique à vontade para você enviar a sua mensagem o seu elogio o seu questionamento Monizia você estava citando aí as maiores bancadas então a configuração da Câmara de Campinas a partir de 2021 as maiores bancadas PSB com 4 parlamentares e o PL também com 4 parlamentares aí em seguida o PT com 3 PSD 2 DEM 2 cadeiras PSC também 2 assim como Republicanos PSOL e Solidariedade e aí com um representante aqui no legislativo a partir do ano que vem PSDB PSL PP PV PC do B Podemos Cidadania Avante MDB e o Novo então serão 19 siglas a partir do ano que vem e essa disputa entre o Rafa e o Dário você acha que vem aqui a Câmara também ou um parlamentar ligado a um dos candidatos mesmo que na teoria está na coligação mas na hora de votar ele sai um pouquinho da base então por exemplo um candidato de um partido coligado com um candidato mas eu não sou eu não entrei nessa briga eu vou votar junto com a base do atual prefeito isso pode acontecer essa briga que a gente viu esses ataques entre os dois candidatos pode ser que não chegue aqui a Câmara fala eu era dessa coligação mas eu vou votar de uma forma diferente isso pode acontecer? Pode acontecer eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre esse ponto então primeiro que são dois momentos existe a coligação que é esse momento da eleição então são os acordos que você pode fazer ali para para votar para ter apoio de outras legendas e existe a coalizão que é o momento depois da eleição que é aí quando você está falando de o prefeito já foi eleito e aí você vai fazer as suas bases criar sua base de apoio na Câmara elas não são obrigatoriamente as mesmas quem te apoia na eleição não necessariamente precisa te apoiar na aprovação de políticas no legislativo esses acordos eles são feitos posteriormente e mais do que isso eles são feitos muito com base nas políticas que estão sendo votadas mas também nas pautas nos próprios partidos então assim é muito comum um partido decidir votar como um bloco de forma igual sobre algumas pautas principalmente as mais polêmicas então a gente tem que ter esses momentos separados então a gente tem um momento de eleição e tem um momento pós eleição do resultado que der o partido atuando na hora da aprovação de políticas na hora de votar junto primeiro você vai ter que ter uma conversa você que é um parlamentar você vai ter uma conversa com as lideranças do seu partido para criar uma coordenação e depois você vai ter também pode ter essa conversa com o executivo que foi eleito e esse executivo também atrair essas legendas para fazer essas negociações para aprovação de políticas então assim são várias etapas e elas são diferentes e não necessariamente todo mundo está junto o tempo todo vai depender muito do que vai ser aprovado e de como esses partidos vão se comportar da pauta que está sendo votada e da capacidade do executivo também de atrair essas legendas para a sua base de apoio no legislativo quem ganhar a prefeitura você enxerga algum problema de governabilidade eles vão ter que ter mais jogo de cintura eles vão ter que vão ter mais dificuldades do que o Jonas teve nos oito anos lembrando que nós tivemos uma comissão de representação recentemente aqui no legislativo em 2018 no final que investigou até trouxe depoimentos então você vê uma dificuldade maior para o próximo prefeito olha eu acho difícil dizer se tem uma dificuldade ou não porque é isso a gente ainda precisa ver como essas legendas que foram eleitas pelo legislativo vão se comportar com um ou outro candidato vencendo para a prefeitura como eu disse esse é um momento posterior que a gente ainda precisa verificar de todo modo a gente tem assim a taxa de reeleição desses parlamentares na Câmara de Campinas foi alta foi 60% dos candidatos foram reeleitos então existe ali também já um ou seja a maioria da Câmara foi reeleita então existe também ali um diálogo que já vem dos quatro anos anteriores pelo menos e com base nisso a gente pode falar que poderia diminuir a dificuldade mas na verdade não tem como porque a gente não está falando de uma reeleição de um candidato é um outro candidato é um outro partido apesar do Dário Vim do governo Jonas é outra outra pessoa então assim esses cálculos são todos refeitos o desafio mesmo eu acho que está em conseguir atrair essas tantas legendas para uma base significativa sabe você mesmo acabou de mencionar já trouxe aqui a questão da fragmentação tem partido que está com uma cadeira então é ver como esses acordos vão acontecer agora para daí pensar numa governabilidade ou numa maior dificuldade ou não do próximo do próximo prefeito ô Monize pela primeira vez na história nós tivemos a eleição de quatro mulheres para uma mesma legislatura que na cidade de Campinas só lembrando você aí de casos que está nos acompanhando olha só de 1948 a 2016 apenas 15 mulheres haviam sido eleitas e só nesta eleição foram escolhidas as quatro Mariana Conte do PSOL para a reeleição e a mais votada um fato inédito também a Débora Palermo do PSC Guida Calisto do PT e a Paola Miguel também do PT se a oposição ela for mesmo minoria você acha que as mulheres vão conseguir ter um peso diferente o fato da Mariana Conte ter sido a mais votada demonstra esse poder um fator diferente ou você acha que na prática com o tempo isso muda bom de fato acho que essa eleição das vereadoras em Campinas chama muita atenção e eu queria muito ressaltar isso além da acho que a Mariana Conte ela foi a mais votada entre todos os candidatos não só a mais votada entre as mulheres ela foi a candidata mais votada de todos os outros 33 que foram eleitos então chama muita atenção o recorde de mulheres eleitas mas também o fato de uma mulher ter sido a candidata mais votada para a Câmara e isso acompanha o que a gente está vendo no cenário nacional a gente teve um aumento das candidaturas de mulheres a gente também teve um aumento da eleição de mulheres a gente teve muitas mulheres sendo as candidatas mais votadas assim como a Mariana Conte foi aqui em Campinas isso tem muito a ver com a questão a gente está tendo uma historicamente trazendo as cotas para essas candidaturas de mulheres esse ano pela primeira vez a gente tem a obrigatoriedade de ter 30% da transferência de recursos também para mulheres acho que tudo isso trouxe um fôlego importante para as candidaturas femininas claro que a gente ainda está muito longe do ideal mas acho que é importante a gente ver que essas questões estão essas políticas estão trazendo algum resultado e a gente fica também na expectativa que isso continue aumentando então essas candidatas eleitas elas foram eleitas por partidos elas foram eleitas porque foram o eleitorado se sentiu representado e acredito que dentro da Câmara elas igual a gente estava falando antes elas têm que ter esse diálogo com as siglas com as legendas que elas estão representando ali dentro mas também com esse eleitorado que votou nelas a gente está falando de uma eleição muito significativa para as mulheres e a expectativa eu acredito é quase uma crença pessoal e aí não só analítica como cientista política mas eu acredito que isso vai ser muito positivo para os anos seguintes porque a gente teve conquistas importantes eu acho que o fato dessas mulheres realmente estarem se candidatando mais e estarem se elegendo mostra que existe uma demanda e que é importante que isso seja respeitado e que haja esse espaço de atuação de mulheres dentro das câmaras Bacana 978293776 é o número do nosso WhatsApp continue participando nós estamos recebendo muitas mensagens e aqui a gente lê viu Silva Newton o prefeito anterior Campinas ficou na mesmice com esses dois vai continuar na mesmice Campinas com esses candidatos só vai andar para trás a cidade não alavanca a opinião do Silva Newton muito obrigado pela sua mensagem o Vitor Vasques obrigado Moniz aprendendo muito contigo o José Raulino Chaves ótimo parabéns Moniz e muitas pessoas mandando mensagem participe aqui da nossa cobertura especial das eleições lembrando desde as 8 horas da manhã nossa equipe já está na rua e nós vamos até o resultado final Moniz esperando que seja diferente do primeiro turno porque meia noite e meia estava no ar aqui ainda falando o segundo turno está indefinido e já tinha decidido dos vereadores ainda não que seja diferente esse segundo turno a gente já sabe que tem o supercomputador a gente aprendeu bastante com o ministro Barroso mas agora é só a prefeitura são bem menos cidades a esperança é que termine antes acho que a gente está sempre nessa expectativa a gente tem um sistema eleitoral aqui o sistema de votação nosso é excelente em questões de segurança em questão de rapidez de resultado em questão de procedimento então no primeiro turno aconteceu um estranhamento gigantesco esse atraso que aconteceu porque foi um atraso de 3 horas e 3 horas para a gente é muita coisa para a gente que tem ansiedade além de tudo a gente está ansioso para saber o resultado a gente já está acostumado a ter o resultado cedo então eu espero também eu estou aqui na expectativa que esse segundo turno a gente não tenha problemas com supercomputadores nem de nenhum outro tipo e que o resultado saia em breve e eu queimei minha língua porque no dia 15 de novembro eu fiquei falando aqui porque nos Estados Unidos são duas semanas aqui é muito mais rápido 9 horas da noite a gente já vai saber o resultado e aí deu meia noite e nada do resultado mas aqui foi muito mais rápido é a nossa ansiedade foi um atraso de 3 horas e lá durante até hoje se bobear tem alguém podendo votar lá dependendo do estado ou do município ô município para a gente poder encerrar qual você acha ou quais são os principais desafios do próximo prefeito como é que ele encontra a cidade dividida já que o PT teve boa votação o PSD do Arthur Orsi teve boa votação como é que o próximo prefeito ele recebe aí para os próximos quatro anos olha eu acho que mais do que pensar na votação dos outros candidatos que claro né é um desafio porque a gente estava conversando já se os candidatos receberam votos foram muito bem votados significam demandas específicas da população essas pessoas estão esses candidatos representaram setores importantes do eleitorado e receberam uma quantidade significativa de votos isso precisa ser prestado atenção porque são demandas e o prefeito tem que olhar para essas demandas ele tem que atender essa população ele não vai governar só para quem elegeu ele tem que governar para todo mundo então isso é muito importante mas agora como desafios específicos acho que a gente não tem como não falar a questão econômica da pandemia a partir do ano que vem a gente sabe que a pandemia afetou muito a vida das pessoas pessoalmente mas também afetou muito a economia a gente tem aqui em Campinas a parte médica muito importante para a gestão da pandemia ela tem um protagonismo também na gestão dessa pandemia então é uma coisa que vai ter que ser chamada atenção e também pensar questões econômicas para a gente conseguir lidar o ano que vem talvez com essa vacina quando ela vai chegar ofertas de empregos etc porque sem dúvida a população está muito prejudicada então acho que olhar para a pandemia olhar para as questões econômicas são os principais desafios a partir do ano que vem e lembrando sempre que é isso a gente tem que governar para todo mundo não só para quem elegeu ele os desafios estão aí Monizy Arker doutora em ciência política e pesquisadora do centro de estudos de opinião pública muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com a TV Câmara Campinas obrigado por todas as informações por todos os esclarecimentos e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar aí sobre o panorama sobre as eleições aqui da cidade de Campinas muito obrigada Gabriel fiquei muito feliz por convite é um prazer estar aqui quero agradecer todo mundo que também estava assistindo e mandando mensagem e em breve esperamos saber o resultado e estou à disposição para conversas futuras foi um prazer participar e a gente segue em contato tá certo então agradeço novamente a Monizy lembrando em partir das 5 horas da tarde nossa equipe lá no Palácio da Justiça voto a voto as urnas chegando igual o primeiro turno você que acompanhou já sabe dentro da sala no Palácio da Justiça e a gente observa aí os votos sendo encaminhado as urnas chegando de todas as 7 zonas eleitorais aqui da cidade de Campinas 3 horas e 43 minutos eu vou continuar girando a nossa equipe continua na rua o Rubens Morelli está de volta ele foi lá ao distrito do Campo Grande no Jardim Florença e conferir a movimentação por lá Olá boa tarde para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Campinas nós voltamos a falar nessa cobertura especial sobre as eleições municipais de Campinas de 2020 e dessa vez nós estamos na escola estadual Elvira de Pardo Mel Muraro aqui no Jardim Florença e no distrito do Campo Grande é uma das principais escolas do distrito do Campo Grande que concentra boa parte dos eleitores essa escola faz parte da zona 379 que tem aí mais de 150 mil eleitores e nessa escola são 6.283 eleitores aptos a votar em 16 sessões eleitorais nosso repórter cinematográfico o Mário Jorge Santana está mostrando nesse momento a movimentação dos eleitores esse movimento de entrada e saída da escola para o pessoal poder fazer a votação normalmente a turma entra por aquele corredor e depois segue direto para as escadarias já que as sessões eleitorais estão no andar superior da escola inclusive conversava há pouco com o diretor o diretor aqui da escola o Paulo Rogério Suman disse que não houve nenhum tipo de problema nenhum registro de complicação inclusive o elevador está funcionando normalmente para o eleitor que tem um pouco mais de dificuldades para poder acessar a sessão eleitoral aqui como eu dizia da zona 379 fica aqui no Jardim Florence essa escola próxima ao corredor BRT o corredor aqui do Jardim Florence na avenida John Boydon Lop e são 154.141 eleitores na zona 379 a ocorrência que aconteceu na manhã deste domingo duas trocas de urnas da zona 379 mas não nessa escola a primeira na escola Jardim Encantado no Jardim Campos Elísios e a segunda na escola professor Álvaro Cotomace no Jardim Maracanã mas por enquanto a votação seguindo numa boa sem maiores problemas e a gente segue acompanhando tudo isso nesse dia de votação aqui na cidade de Campinas Rubens Morelli do Distrito do Campo Grande para a TV Câmara Campinas na cobertura das eleições 2020 lembrando que no dia de hoje até agora 3 horas e 45 minutos nós tivemos 9 trocas de urnas eletrônicas percentual muito baixo aqui no município de Campinas do Campo Grande o repórter Rubens Morelli com a sua equipe pegou rua avenida rodovia e foi ao Distrito do Ouro Verde Vila Aeroporto e também traz pra gente aqui um panorama sobre este dia especial então chega mais Rubens Olá uma ótima tarde pra você nós voltamos a falar a respeito desse dia histórico de votações aqui as eleições municipais de 2020 em Campinas e nesse giro pela cidade nós chegamos até o Distrito do Ouro Verde pra gente falar a respeito dessa população que também está em grande movimento nas ruas a gente está aqui na Avenida Suassuna então a gente percebe grande movimentação de veículos e também das pessoas pra esse dia de votação o local que nós estamos é exatamente no portão de entrada do colégio da escola estadual professor Newton Pimenta Neves então muita gente se aproximando porque esse é um dos principais locais de votação do Ouro Verde inclusive a gente vê aqui a entrada olha lá a movimentação o Mário Jorge Santana nosso cinegrafista nosso repórter cinematográfico está mostrando essa movimentação de entrada o pessoal fez até um corredor ali de circulação com uma via de entrada e outra de saída pra evitar qualquer tipo de aglomeração aqui na Newton Pimenta Neves na Avenida Suassuna esse é um dos principais locais de votação aqui no Distrito do Ouro Verde são 18 sessões eleitorais com 7.048 eleitores aptos a votar nessa escola essa escola faz parte da zona eleitoral número 378 que conta com 189 mil e 600 eleitores aptos a votar é a maior zona eleitoral da cidade de Campinas não é à toa o Distrito do Ouro Verde é um dos locais mais populosos da cidade de Campinas são cerca de 240 mil habitantes divididos em 140 bairros então esse distrito que começou o povoamento lá em 1950 e acabou se tornando distrito de Campinas em 2015 e aí conseguiu diversas vitórias para essa região da cidade por enquanto movimento tranquilo durante a manhã principalmente até as 10 horas movimento maior dos idosos como foi programado para esse dia e a partir das 10 horas começou já um movimento mais intenso dos eleitores e agora nesse momento aqui próximo ao horário do almoço quando a gente está gravando esse boletim movimento tranquilo e a expectativa é que no período da tarde muita gente possa vir até aqui eu repito são 7 mil e 48 eleitores aptos a votar aqui na escola Newton Pimenta Neves falando daqui do distrito do Ouro Verde Rubens Morelli para a TV Câmara na cobertura das eleições 2020 está certo o incansável Rubens Morelli do distrito do Campo Grande para o distrito do Ouro Verde dando um giro trazendo aqui para a gente o clima das eleições na cidade de Campinas número do WhatsApp você já sabe 19 DDD 978293776 estou aguardando a sua participação olha só recebi mais uma aqui senhor Gabriel queremos nós ciclistas quem estiver lá quem vencer instalar uma ciclovia no BRT na avenida John Boydum Lop é a mensagem do Topnel e ele termina dizendo ciclovia já e agradeço também a participação do Otávio Catelano diz muito bom parabéns por toda a cobertura da TV Câmara Campinas continue nos acompanhando a gente vai fazer o seguinte 3 horas e 50 minutos daqui 10 minutos por volta das 4 horas da tarde a gente retorna aqui nos estúdios participação da Mina Abreu Balanço da Guarda Municipal da Polícia Militar tem muitos assuntos a gente ainda vai abordar vou acionar novamente a nossa equipe na rua foi no distrito de Sousas também acompanhar como é que estava a movimentação por lá e a partir das 5 horas da tarde a apuração aqui na cidade de Campinas porque você sabe cobertura das eleições 2020 é aqui na TV Câmara Campinas do Reconfort creIO e aí d a a a c Legenda Adriana Zanotto